E aí, Censuradas! Eu sou a Vicky Fechini, meus Instagrams vão estar aqui na tela caso vocês queiram seguir. E hoje é terça-feira, dia de hashtag misturadas, ou seja, temas variados. Posso falar de tudo, posso surpreender vocês. Então eu quis trazer uma tag sobre uma coisa que eu sou totalmente apaixonada, que é viajar. Então vamos pro vídeo! O nome da tag de hoje é Wanderlust, que nada mais é do que o desejo de viajar e o interesse genuíno de conhecer novas culturas, explorar lugares que a gente ainda não conhece, que é uma coisa que eu tenho muito, desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Eu adaptei um pouco essa tag porque eu achei muitas versões diferentes e algumas versões parecidas de outras tags, então eu juntei tudo e tô trazendo entre 15 e 20 perguntas aqui que eu vou responder com vocês. Vamos lá! A primeira pergunta é... Quando e pra onde ia seu primeiro avião? Bom, pra responder essa eu precisei da ajuda da minha mãe porque eu realmente não lembrava. Eu tinha uma noção, assim, mais ou menos, de que tinha sido pro Nordeste ou pro Rio. Mas eu confirmei com a minha mãe e ela disse que eu ainda era um bebê e que a gente foi pra Ilhéus na minha primeira viagem. Provavelmente é porque meus tios e minha prima moravam lá na época, então a gente deve ter ido visitar eles. Segunda pergunta... Qual o seu carimbo de passaporte mais queridinho? Cara, o meu carimbo preferido não é o do meu lugar preferido. Eu tenho um carimbo muito fofo no meu passaporte, que é de um pinguim, que eu ganhei lá na Patagônia, que é o fim do mundo. Sim, existe esse lugar, fim do mundo. É real. Ele fica lá na Argentina, na pontinha da Argentina. É muito frio, tipo, a gente vê os glaciares, o gelo caindo, assim, na nossa frente, lá no perito moreno. E eles dão esse carimbo de pinguim muito fofo que eu sou apaixonada até hoje. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Terceira pergunta é... Você sabe de cor o número do seu passaporte? Olha, atualmente não, porque eu tive que trocar de passaporte, porque eu já tinha dado a validade do meu. Mas o do antigo eu, tipo, super sabia de cor, já falava, assim, sem nem precisar olhar. E pretendo fazer isso com o novo também, né? Só preciso de mais um tempo. Gente, aqui, peguei meus passaportes. Eu tenho três atualmente, mas em breve eu vou estar com o meu quarto, porque é o meu passaporte de dupla cidadania, tá chegando. E quando chegar eu posso mostrar pra vocês como é o passaporte de dupla cidadania, caso vocês se interessem. Esse aqui foi o meu primeiro, que é o que tem o meu carimbo preferido. Eu tirei em 2006, aqui. No carimbo do pinguim. Olha só que lindo. Ele é muito fofo, cara. Eu sou apaixonada por esse carimbo. Não tem nenhum mais bonito que ele. Até então. Aí, esse passaporte venceu e eu tirei esse aqui, que também já venceu no ano passado. Você pode ver por esses furinhos. Eles indicam que o passaporte não está mais válido. Mas eu ainda tenho que andar com ele, porque ele é o que tem o meu visto pros Estados Unidos. Então, se eu for pros Estados Unidos, eu tenho que levar esse junto com o meu passaporte novo. Esse daqui. Sem os furinhos. E ele eu tirei no ano passado. Então, ainda não decorei o número. E ainda não tem nenhum carimbo. Mas isso vai mudar em breve. E meu sonho é chegar com o meu passaportezinho e falar Olha, eu preciso de um passaporte novo, porque ele encheu de carimbo e não cabe mais. E eu preciso viajar. Imagina, gente. Muito diva, né? Nunca consegui fazer isso, mas quem sabe um dia. Próxima pergunta é... Qual o seu método preferido de viajar? Avião, carro ou trem? Cara, isso aí depende muito. Eu gosto dos três. Acho que por motivos diferentes. Tipo, o bom do avião é que ele te possibilita ir pra lugares mais longe. E tipo, em um tempo muito menor. Mas, se eu tiver, por exemplo, em um lugar que tem esses três meios de transporte muito fáceis e acessíveis, tipo a Europa, e eu tivesse que sair de uma cidade pra outra, eu com certeza não escolheria avião. Porque eu ia preferir ir de carro ou de trem, que me possibilitaria conhecer mais lugares no caminho, sabe? Eu não ia, tipo, direto do ponto A pro ponto B. Eu ia passando por vários outros pontos até chegar ao meu destino final. Eu acho isso muito legal. Tipo, world trip, ou, tipo, pegar um trem, dormir no trem. Eu acho uma experiência muito interessante também. Próxima pergunta. Você gosta de repetir os lugares que você já visitou? Ou prefere explorar novos lugares? Novos, com certeza. Porque eu sou uma pessoa muito entagiada. E assim, eu tenho muita vontade de conhecer tudo. Então, o meu sonho é dar a volta ao mundo, conhecer vários lugares, inclusive lugares remotos, que não são turísticos. Eu tenho, tipo, essa coisa muito forte dentro de mim. E não vou dizer que eu não repetiria lugares. Repetiria muitos lugares, inclusive. Mas, se eu tiver a oportunidade de ir pra lugares que eu não fui, ou voltar pra lugares que eu já fui, eu vou escolher sempre ir pra lugares novos, né? Wanderlust, conhecer coisas que eu não conheço. Próxima. Você pesquisa sobre os futuros destinos ou não? O tempo inteiro. Eu pesquiso diariamente. Lugares pra ir, lugares que eu não conheço, lugares remotos. Tudo, cara. Tudo. Eu pesquiso... Eu sou muito boa em geografia. E eu gosto muito de mapas. Então, assim, eu não sei o que vocês fazem, mas eu fico pesquisando lugares pra viajar. Ainda que eu não tenha previsão de ir. A pergunta seguinte é... Sites de viagem preferidos. Então, eu não tenho um site de viagem preferido, porque eu gosto de fazer pesquisas em vários lugares pra comparar as informações, sabe? Tipo, pegar o melhor de cada. Mas, eu tenho muitos aplicativos no celular de pesquisar passagens aéreas e hotéis. porque eu fico pensando vai que isso de uma super promoção e aí eu tô sem fazer nada e eu aproveito essa promoção e dou uma viajada, né? Nunca se sabe. Próxima. Qual lugar você recomendaria que seu amigo visitasse? Ah, cara. Depende de muita coisa. Depende de que amigo, do estilo dele, do que ele quer fazer, do que ele gosta, de quanto ele pretende gastar. Eu acho que depende de tudo, né? Inclusive, do tempo que ele vai ter pra passar no lugar. Tipo, se for uma viagem de dois dias, tem necessariamente que ser uma coisa dentro do Brasil. Se for uma viagem de mais tempo, às vezes dá pra você ir pro exterior ou algo assim. Mas, assim, se eu tivesse que indicar um lugar pras pessoas irem, sim, ela vai encontrar nada disso, sabe? Tipo, tempo, dinheiro, quem é a pessoa. Enfim, eu indicaria Veneza porque é uma cidade maravilhosa, fantástica, que não tem igual. E, principalmente, que tem a chance de sumir, né? Em algum tempo. Então, talvez, a gente não possa mais visitá-la daqui a alguns anos. Melhor aproveitar, não é mesmo? E Veneza é um dos lugares que eu voltaria, inclusive, que eu vou voltar. Porque, realmente, é coisa de outro mundo, cara. Tipo, você chega em Veneza e você... Nossa, fica sem palavras. E eu sei que tem muita gente que fala, nossa, Veneza é fete, Veneza é isso, Veneza é aquilo. Não tem nada a ver. Pelo menos, pra mim e pra todo mundo que tava comigo, não existiu isso. Foi uma viagem incrível, inesquecível. Então, eu tô comendo muito, vão, é um dos lugares mais bonitos do mundo. Aliás, a Itália inteira é um lugar que vale muito a pena conhecer. Tipo, cada cantinho, sabe? Que a Itália é sensacional. A pergunta seguinte é... Você está partindo amanhã, dinheiro não é problema. Amém, senhor? Onde você gostaria de ir? Ah, vou dar volta ao mundo, né? Dinheiro não é problema. Tô de boas. Sério, se eu pudesse, eu daria volta ao mundo. É meu sonho. Pretendo fazer isso. É... Pretendo tirar um ano sabático. Conhecer o maior número de lugares que eu puder. Mas, tudo bem. Se isso for roubar a minha pergunta, se eu tiver que realmente escolher um lugar só, eu acho que eu escolheria um lugar que eu não tenho previsão de ir, que é a Austrália. Não sei, porque não tem um motivo especial. Acho que é só porque não tá em previsão de nenhuma viagem que eu vá fazer. E sei lá, pelo menos as pessoas que eu conheço nunca falaram, ah, e aí, vamos pra Austrália? Nossa, fui na Austrália ontem. Sei lá, tipo, ninguém nunca comenta sobre a Austrália, então... Não sei. Deu vontade de ir só porque ninguém fala nela. É, sou meio doidinha assim mesmo. Ah, e tem outro lugar que eu gostaria muito de ir, mas é, tipo, muita loucura na minha cabeça. Mas eu vou. Que é a Cristão da Cunha. Pra quem não conhece, é a ilha mais remota do mundo. Ela é do território britânico, mas ela fica, tipo, muito afastada entre a África e a América do Sul. E você leva, tipo, uma semana pra chegar nessa ilha. Você só pode chegar de cruzeiro levando uma semana dentro desse cruzeiro até avistar a Terra. Imagina que experiência doida. Eu sou louca pra ir lá, cara. Eu amo lugares desconhecidos conhecidos e coisas que estão fora do roteiro turístico. Vamos pra próxima questão. Como você passa o tempo quando está no avião? Eu sou uma pessoa extremamente entediada. Então, só de pensar em quantas horas eu vou ter que passar no avião, eu já fico ansiosa. Eu fico, tipo, meu Deus do céu, muito tempo, eu vou ter que ficar lá dentro, eu não vou poder fazer nada. Eu levo, tipo assim, uma mala só de entretenimento, sabe? pra viagem. Então eu coloco aquelas revistinhas super sem futuro, de tipo, Sudoku, Palavra Cruzada. Aquela que idosos adoram. Eu amo também. Sempre conto, inclusive, que tem aqui em casa. Eu levo também várias séries no computador pra assistir. Eu levo meu notebook. Eu comprei um notebook só para fazer isso. Eu também jogo coisas no celular ou na própria televisãozinha do avião. E eu fico tentando fazer com que a pessoa que está ao meu lado não durma. A pessoa que eu conheça, lógico, né? Não os conhecidos. Mas eu fico puxando conversa atrás de conversa pra tentar manter a pessoa acordada sem ela perceber. E geralmente eu tenho muita dificuldade de dormir. Então eu entro no avião e duas horas depois todo mundo está, tipo, roncando lá. Eu olho assim, o avião inteiro dormindo as luzes já apagadas e eu assim... Ai, eu odeio! Eu odeio ficar dentro do avião. Sério. Mas vamos pra próxima pergunta, que é... Existe algum lugar pra onde você nunca mais voltaria? Assim. Acho que não. Mas... Já teve lugar que eu fui e que eu odiei. Tipo, odiei o lugar mesmo, real. Porque não tinha nada pra fazer. Eu nem lembro o nome do lugar agora, porque eu acho que eu deletei da minha mente de tão ruim que foi. Mas, assim, não vou dizer que eu não voltaria, porque eu acho que... Sei lá, eu já sabendo como é, eu acho que eu iria com outra mente, tentaria fazer coisas de forma diferente, passar um tempo diferente lá, não sei. Eu acho que eu daria a chance, se fosse necessário, de tentar tornar esse lugar um lugar bom. Não sei. Né? Não vou dizer que eu não voltaria, mas pretendo não voltar. A pergunta seguinte é, qual a melhor viagem que você já fez? Ai, cara, foi tipo, uma viagem dupla. Foi o melhor ano da minha vida até hoje. Imagina aí, você viajar primeira vez pra fora do Brasil e você ir pra um lugar que é o sonho de qualquer adolescente, que é a Disney. E também fui pra Nova York nessa viagem. Como é que foi isso? Eu fiz 15 anos e a minha mãe perguntou o que é que eu queria, né? Se eu queria fazer festa, se eu queria viajar. Falei, pelo amor de Deus, não faz festa, não. Me bota dentro de um avião que eu vou achar lindo. E aí, ela conversou com a mãe das minhas melhores amigas e elas decidiram que iam mandar a gente pra Disney. E a gente ficou super feliz. A gente foi primeiro pra Nova York com o meu grupo de dança a fazer cursos na Broadway e na Steps Dance Center, que é tipo a Broadway também. Já falei aqui em outra vida pra vocês que eu sou ballarina de jazz e dança de rua na Street Dance. E fomos, também assistia musicais, né? Porque é tipo, musical, é muito amorzinho. Foi uma vibe muito foda, a gente se divertiu pra caramba. Essas minhas melhores amigas também faziam parte do meu grupo de dança. Então, foi uma viagem incrível. E Nova York era um lugar que eu tinha o sonho de conhecer desde pequena. Eu não sei porquê, não tem motivo específico. Mas eu tinha essa coisa assim de eu preciso conhecer Nova York. Quando eu cheguei lá, meu olho se encheu de lágrimas, eu fiquei muito, muito, muito emocionada. E aí eu voltei pro Brasil, né? Fiquei umas duas semanas aqui e fomos pra Disney com uma agência de viagens naqueles grupos que eles fazem pra adolescentes nas férias. E foi muito foda também. Porque Disney é o sonho de quase todo mundo, né? E assim, vale muito a pena. Tanto que depois eu voltei na Disney, voltaria por mim, moraria na Disney, gente. Disney é vida. E repetiria essas viagens quantas vezes eu pudesse. Porque foi incrível. Viajar é um vício, cara. Você não consegue mais viver sem. Real. Como você faz seus roteiros? Agência ou por conta própria? Então, eu gosto de fazer mais por conta própria porque, como eu falei, eu gosto muito de geografia, de mapas e eu gosto muito de conhecer lugares que não estão no roteiro turístico. então, quanto mais diferente pra mim, melhor. E geralmente os roteiros das agências são mais focados no que a maioria das pessoas faz. Mas, eu já vendei também por conta de agências e tem outras vantagens, né? Que é, tipo, você vai totalmente despreocupada porque eles meio que dão conta de tudo. Geralmente, eles já marcam transfer pra você, pra tudo. Então, assim, eu acho que as duas formas valem a pena, mas, ultimamente, eu tô viajando mais por conta própria. até porque, hoje em dia, eu já tenho uma experiência maior em viajar. Antigamente, quando eu não fazia ideia de nada, eu ia muito por agência porque eles me guiavam, né? Tipo, olha, isso aqui é dessa forma, isso se faz assim. Eu acho que é uma ótima opção pra quem não tem costume de viajar. Mas, eu sou apaixonada por planejar, então, eu faço umas roteiras mesmo. Inclusive, super teria uma agência de turismo porque eu acho muito legal fazer roteiro e conhecer lugares. Viaje com amigos, família ou sozinha? Então, eu já fiz as três coisas, mas, sinceramente, eu odeio viajar sozinha. Na verdade, eu odeio fazer coisas sozinha. É uma coisa, tipo, particular minha. Eu já fiz muita coisa sozinha, mas eu não gosto porque eu gosto de estar o tempo inteiro com as pessoas que eu amo. Eu gosto de dividir momentos, de compartilhar momentos. Às vezes que eu viajei sozinha, foram pouquíssimas, mas não foram ruins, foram legais até. Mas, não seria minha primeira opção. Eu só iria sozinha se não tivesse opção nenhuma. E, geralmente, as minhas viagens são com a minha família porque todo mundo ama muito viajar e a gente sempre planeja várias viagens juntos. Desde pequena, assim, minha primeira viagem foi beber. E a gente se diverte muito, é todo mundo muito animado na minha família. Então, geralmente, eu viajo com eles. Inclusive, vou viajar em breve com eles. E vou mostrar tudo pra vocês em vídeo. Aqui vai mais uma, hein? Qual foi a maior loucura que você já fez em uma viagem? Então, assim, de cabeça, agora, eu lembro de duas coisas. Uma coisa que eu faço às vezes é, tipo, tá assim, sem fazer nada e falar, nossa, vamos viajar pra um lugar. E aí, escolher um lugar rápido, assim, sem saber nada do lugar e, sabe? Tipo, dar a louca e ir de qualquer jeito. Sem saber onde é, sem saber o que tem, sem saber onde eu vou dormir, se eu vou ficar lá, se eu vou voltar. Enfim, eu gosto de fazer isso, né? De carro, óbvio, que eu não tenho dinheiro pra ficar comprando passagem do dia, né? De avião. e outra coisa que eu lembro que foi uma loucura mesmo, que eu quase me fodi real, foi nessa viagem que eu fiz pra Nova York, né? Minha primeira viagem internacional, ó que beleza, né? Eu lembro que no último dia eu fui fazer um curso sozinha, já era no dia de voltar, eu ia voltar de tarde, tinha que ir no almoço pro aeroporto, eu terminei o curso de manhã, eu olhei no meu relógio e vi que ainda tinha um tempo antes de eu ter que estar no hotel. E aí, eu era muito, muito, muito fã de Abla Vini na época e ela tinha estado há poucos dias em um hotel que tava muito perto do meu curso e eu falei, cara, eu preciso ir lá e tirar uma foto no hotel que ela tava. Loucura, né? O que é que ia mudar a minha vida isso? Mas enfim, eu decidi que eu ia que super dava tempo e que eu conseguia me achar sozinha. E aí, naquela época não tinha essa coisa de tipo, ah, GPS, Wi-Fi, pá, internet, assim, fácil, no celular. Então, eu tava, né, meio que me enfiando em mim mesma. Aí, eu fui andando pra esse hotel, consegui achar o hotel, tirei foto nesse hotel. Só que, na hora de voltar, tipo, eu tava tão empolgada olhando minha foto, assim, nossa, que legal essa foto, foi no mesmo lugar que ela tirou e tudo mais. Eu fui andando e olhando pro celular, não pro celular não, pra máquina, que na época não tinha foto de celular. Ou se tinha, era muito ruim. e eu fui olhando na máquina, né, tipo, nossa, que legal e tal. Quando eu olhei pra cima, assim, eu falei, meu Deus, onde eu estou? Eu não faço ideia de onde eu tô, eu não sei nem explicar direito onde eu estou hospedada, pras pessoas me indicarem o caminho. Eu tô muito na merda. Eu não faz ideia de onde eu estava, do que eu tinha que fazer pra chegar no hotel. E se eu demorasse, eu ia perder o meu voo, estava todo mundo no celular no hotel. Aí eu comecei a ficar desesperada. E, tipo, eu percebi que mesmo se eu fosse correndo, eu não ia chegar a tempo. Tipo, isso é muito difícil chegar a tempo. E eu comecei a correr, 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 e tentar, tipo, me achar. Aí eu acho, não sei se eu perguntei as pessoas na rua, mais ou menos, onde eu estava, assim, porque não era um lugar tão difícil. Mas eu não sabia exatamente a rua, eu acho, sei lá. Eu sei que foi uma confusão. E quando eu estava perto de chegar no hotel, tipo, já em cima da hora, já pensando, meu Deus, as meninas vão me matar que eu atrasei. Todo mundo já deve estar no hall com a mala me esperando, tipo, eu vou receber muita bronca. E minha mãe vai ficar muito puta. Aí estavam distribuindo água na rua, eu estava com muito sede porque eu tinha corrido muito. Aí eu peguei umas águas, assim, tipo, muito feliz, porque eu estava, tipo, acabada. E no hotel não ia dar tempo de fazer nada. E aí quando eu cheguei, assim, no hotel, já estava todo mundo no hall, só que eles estavam fazendo check-out. Aí eu fiquei, tipo, ufa, eu não fui motivo de atraso. E aí, tipo, por sorte, eu já tinha tomado banho lá no curso e já tinha deixado minha mala toda pronta. Então, tipo, deu tudo certo. E pra finalizar, três itens essenciais pra você levar em uma viagem. Bom, o primeiro, com certeza, é o celular, porque é uma coisa pequenininha que te dá mil possibilidades, né? Primeiro, o GPS, que você vai precisar muito. Segundo, é a comunicação com as pessoas, né? Você vai poder falar pra sua família que você está bem, você vai poder tirar dúvidas, pedir ajuda, enfim, várias coisas. Terceiro, porque você pode tirar fotos e fazer vídeos. Quarto, porque tem um bloco de notas, então você pode fazer anotações importantes que você achar, ou que você precisa lembrar. Cinco, tem o despertador, né? Que é muito importante em viagem também. Sexto, porque tem também a internet, que você pode pesquisar várias coisas, inclusive, programas legais pra você fazer. Em segundo lugar, eu acho muito importante você levar cópias dos seus documentos, porque viajando você vai ter um lugar que não é a sua casa, então pra sua própria segurança, é bom você ter documentos extras, sabe? Eu costumo digitalizar os meus documentos, guardar no meu computador e também pegar uma Xerox pra levar comigo na viagem. E daí, uma fica na minha mão e uma eu deixo no hotel onde quer que eu vá ficar. Principalmente, se for uma viagem internacional, gente, porque imagina se vocês perdem o passaporte. Aí, ferrou tudo. Se você tem uma cópia, isso já facilita muito a sua vida. E o terceiro item essencial, claro, dinheiro, né, ou cartão, porque você vai precisar consumir alguma coisa, tipo, comida, pelo menos, água, seja o que for, ou passagem, não sei, entrada em pontos turísticos, whatever, mas você vai precisar de dinheiro, querendo ou não. Mas como isso é uma coisa, assim, que a gente tem que levar pra qualquer lugar, eu vou falar outro item essencial, que é o adaptador, porque vários lugares do mundo tem tomadas totalmente diferentes daqui do Brasil. Então, se você for viajar pra fora, ou se você for viajar com outra pessoa, às vezes você chega no hotel e só tem uma tomada, e vocês precisam do carregador ao mesmo tempo, ou você vai pra um lugar fora do Brasil que tem uma tomada totalmente diferente, que não tem aqui. Então, você vai ficar sem poder carregar as suas coisas, porque às vezes você pede no hotel, mas eles não têm disponível, ou alguém já tá usando, já pediu antes de você, e fica complicado você chegar na hora, sabe, e ter que comprar. Você não sabe onde vende, você não sabe qual é a hora que você vai estar com tudo descarregado, se as lojas vão estar abertas, então compre um carregador universal, porque vale muito a pena. Bom, essa foi a tag de hoje, que eu acabei deixando algumas dicas também pra vocês de viagem. Eu espero que vocês tenham gostado. eu sou completamente apaixonada por viajar, então eu quero trazer isso um pouco mais pro canal, até pra vocês me conhecerem melhor, conhecerem os roteiros que eu gosto de fazer nas minhas viagens, como eu gosto de fazer coisas diferentes, talvez isso acrescente um pouco, ou mostre lugares que vocês não tinham pensado antes. Não sei, eu acho que posso trazer umas coisas legais. E aí, se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscreve no canal, e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que tá por vir, porque são 4 vídeos na semana, toda terça, quinta, sábado e domingo, às 3 horas da tarde. E também tem um outro canal que se chama Vick Fechini Atriz, vai estar aqui no final do vídeo e na descrição pra vocês se inscreverem também. Um beijo e até depois de amanhã. Vick Fechini Atriz